A Rádio, agora às terças-feiras, nós vamos culturando. Culturando. Todas as terças-feiras, das 20 às 21, com... Rosa Familiar. António Pinheiro. Culturando. E Foro Média. Verdes, dão agora a limpeza de terrenos e jardins uma tarefa fácil. Com lenha, trator e retroexcavadora e serviço personalizado. Contacte através do número 919-860-159 ou através do e-mail artesverdes-arroba-gmail.com E Foro Média. Porque a música não está aí dada. Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma Hora do Culturando. Hoje na presença dos nossos estudos... ...abraçar milheiros de poiares. É verdade, temos connosco a Associação Abraçar Milheiros de Poiares. Estamos aqui com Albina, Albina Almeida e o mentor do projeto também, Jaime Ribeiro, que vão estar connosco para conversarmos sobre vários projetos e um em especial, que é mesmo, penso que até se chama mesmo, Abraçar Milheiros de Poiares. Será? Não? A Associação tem essa designação. A Associação tem essa designação. A Associação... Cujo mentor é o professor Jaime, é o projeto Conhecer Milheiros de Poiares. Conhecer Milheiros de Poiares. É isso mesmo, é isso mesmo. Conhecer Milheiros de Poiares... E como disse muito bem, o prazo da entrega dos trabalhos... É um concurso, já terminou o dia 7. E é disso que vamos também falar um bocadinho, até porque eu vou querer saber se realmente concorreu muita gente ou não. E que me antes tem esse projeto de conhecer a terra, no fundo, é a terra de Milheiros de Poiares. E a sua história, um pouco da sua história, é isso. É, no fundo, saber as raízes de Milheiros de Poiares. Sim, eu posso... É isso. Posso começar por uma das violências da Associação, que realmente tem vários grupos de trabalho, tem várias frentes e vários dinamismos. Este projeto é um dos que a Associação resolveu abraçar. O próprio nome é mesmo esse. se abraçar, aquilo que de bom é para a terra de Milheiros. Essencialmente, o projeto de conhecer Milheiros de Poiares pretende recolher informação sobre a freguesia, sobre a terra, pretende divulgá-la e também pretende promover o conhecimento. E por isso, assim, de uma maneira muito geral, assim, para começarmos a conversa, foi-se implementando de duas formas. Por um lado, através da criação de um site, de um blog informativo, que disponibiliza uma série de informações, notas históricas sobre a terra, sobre as figuras, sobre os sítios. E quem quiser, peço desculpa interromper, mas quem quiser, por exemplo, dar uma vestita de olhos nesse lugar cibernáutico, como é que o pode fazer? Basta pesquisar numa barra de pesquisa, basta colocar, escrever, conhecer Milheiros de Poiares, penso que será logo das primeiras opções que aparecerá. E não porque não Milheiros de Poiares, mas São da Maria da Feira, porque Milheiros, há muitas freguesias, não é? Milheiros de Poiares, São da Maria da Feira. um é Melhorós da Feira e outro é Melhorós de Poiás e nós somos os vossos vizinhos Melhorós de Poiás até porque esse Melhorós da Feira já não existe como freguesia porque agora a Santa Maria da Feira não está toda com ruas e esse Melhorós da Feira que toda a gente costuma chamar de Melhorós da Feira é apenas um lugar porque pertence mesmo à cidade esse lugar de Melhorós da Feira é um lugar da cidade estou a esclarecer não posso contrariá-la porque tem esse conhecimento há sempre essa dúvida entre o Melhorós da Feira e o Melhorós daqui e há outras e é como a Rifana e a Rifana do Lentejo e depois essa confusão é que hoje eu vou pesquisar sobre um grupo que vós tindes lá que é Trovas à Toa ou pesquisar apareciam-nos 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 muitos Melhorós e por isso é que eu desvia ao pôr Santa Maria da Feira então é assim o Trovas à Toa não faz parte deste abraçar Melhorós de Poiares mas faz parte da terra em si Melhorós de Poiares é música daquela zona o João Pedro faz parte deste grupo é um grupo que é dali da zona de Melhorós de Poiares do João João Pedro exatamente e antes de continuarmos não penso que não mas são de tem mútuas de várias freguesias pronto mas não conheço como sendo um grupo presidente de Melhorós com vida e Melhorós não conheço então é uma boa oportunidade para vocês não conheço para vocês sempre que eu vou pesquisar pesquiso Trovas à Toa e sim Melhoras de Poiares sim não sei aparece vim aqui já podem já podem fazer uma pesquisa e tentar descobrir quem são realmente este grupo e antes de continuarmos eu também quero cumprimentar quem nos ouve lá em casa no 106.3.fm ou em www.ifmtv.pt ou também aqueles que nos acompanham no live streaming espaço informedia.com que nós também temos a nossa página no live streaming e assim todas as terças-feiras o culturando vai para o ar das 20 às 21 hoje estamos em especial com o abraçar Melhorós de Poiares aqui com esta associação que faz um montão de coisas e vamos conversar como é que isto nasceu vamos ao princípio como é que esta associação nasceu esta associação nasceu da vontade de alguns milheiroenses que começaram a sentir necessidade apesar do movimento associativo em Melhorós de Poiares até ser relevante começaram a sentir necessidade de criar uma entidade que se dedicasse à história à cultura à valorização do património que pensasse também numa uma forma de elevar o nível cultural da freguesia através de atividades nomeadamente de palestras que trouxessem como a mais-valia para todos os milheiroenses dessa vontade desse querer alguns passos foram dados e nasceu a abraçar nasceu a abraçar que que é uma associação que intervém nas áreas da cidadania voluntariado cultura história e comunicação o trabalho que desenvolve tem sempre um princípio trabalhar com a comunidade e para a comunidade isto é extremamente importante sim a preocupação primeira da abraçar foi que nos instalássemos no terreno e que fizéssemos algo que não colidisse com o trabalho de outras entidades existentes e preocupação primeira foi também que a abraçar iniciasse as suas funções tentando criar laços e criar parcerias com quem já estava no terreno nós não pretendíamos nem pretendemos fazer aquilo que já é feito nós pretendíamos sim colaborar partilhar envolver e para isso só pode ser com pessoas e não pode ser um grupo de 15 pessoas de uma direção ou de 20 ou 30 portanto tem de facto que ser com um grande grupo de pessoas que é o que nós somos nós temos uma direção temos os corpos sociais a direção a Assembleia Geral o Conselho Fiscal temos um Conselho Técnico e temos depois um conjunto de outros grupos que trabalham em cooperação connosco envolvemos 50 e tal pessoas neste trabalho de organização e na dinâmica para quê? para precisamente tentarmos chegar o mais possível às pessoas envolver a comunidade fazer algo que que dissesse alguma coisa às pessoas e que elas sentissem que se sentissem também identificadas que se sentissem gratificadas por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós pretendemos que elas se envolvam e esse é o objetivo é com as pessoas e para as pessoas E trabalham com grupos que exploram de facto diferentes áreas e diferentes temas o que é que vocês têm nesta associação? Olha temos quando nós quando a associação foi fundada havia um grupo musical Canto Nosso que de imediato se se abriu de nós e que pretendeu integrar a associação temos portanto esse grupo Canto Nosso que já era que já estava constituído e que faz parte da Abraçada temos um E este Canto Nosso que é que trabalha em que? Especificamente? Música 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 tradicional portuguesa Sim, exatamente Faz recolhas Sim, faz recolhas de música tradicional portuguesa e basicamente trabalha essa área e trabalham muito bem É um grupo de jovens, é um grupo de jovens, só são jovens, não significa que os menos jovens não pudessem estar, mas é para nós muito importante ter jovens e ter jovens, é trabalhar com autonomia, porque o objetivo é ter estes grupos, mas estes grupos trabalharem com autonomia, eles próprios se organizarem, estruturarem o seu trabalho, orientarem o seu percurso com apoio, com conhecimento da associação, estando sempre à associação na retaguarda para todo o apoio que é necessário, mas o objetivo é de facto que os jovens aprendam a, por si só, trabalhar, organizar-se, aliás, isso é completamente um dos nossos objetivos, que é encaminhar as pessoas para uma cidadania ativa, participativa, é responsável, e eles são. Depois temos um grupo de precursão, que tem um trabalho também imenso, participam todos os anos na viagem medieval em Santa Maria da Feira, a trupe, a trupe, exatamente, com também animação de rua, temos um grupo de cavaquinhos, que se denomina musicoterapia, exatamente, e que realmente me chamou-se muito a atenção, porque fiquei curiosa, fiquei muito curiosa em saber o que realmente um grupo com cavaquinhos faria em relação à musicoterapia. E vou deixar essa parte para o professor Jaime, uma vez que é um elemento do grupo e, portanto, falará do trabalho que desenvolve. Sim, eu não faço parte do grupo fundador, que deu início a este projeto, e neste momento faço parte, e com gosto, e se aqui há um grupo mais jovem, aqui há um grupo de pessoas mais jovens, mas que também se dedica à música de caráter de raiz popular, tradicional, e eu penso que também tem uma particularidade muito interessante e que também caracteriza a associação nesta vertente da música, é que praticamente todos os músicos, vá lá, todas as pessoas que participam neste projeto, aprenderam a tocar. No fundo, resulta de um conjunto de esforços e de interesses e de pessoas que começaram e quiseram aprender a tocar. Autonomamente, por si só. Autonomamente. Aprenderam um instrumento musical. Aprenderam, sobretudo, pelos cavaquinhos, inicialmente, penso que os primeiros instrumentos que começaram esta escola, foi o cavaquinho o primeiro instrumento, entretanto, juntei-me também com a viola, depois temos o Sr. Luís, que toca concertina, acordeão, temos depois o bombo, por aí fora, instrumentos que todos devem conhecer. E de forma que é um grupo muito animado, muito vivo e que tem uma força especial, é porque as pessoas estão a aprender e continuam a aprender o instrumento que neste momento executam, e por isso, e por isso... E qual é o objetivo do grupo? Por que musicoterapia? Vocês vêm este grupo, ou seja, quando se juntam para tocar, vêm isto como uma terapia, no fundo? Eu penso que o nome surgiu, penso que depois de alguma conversa, de alguma discussão, uma boa discussão, mas penso que o musicoterapia no sentido de passarmos um bom momento. Depois de um dia... Eu percebi, eu percebi isso, eu percebi que, quando vê um grupo de cavaquinhos, eu percebi que a musicoterapia aqui não seria aquela vertente da musicoterapia que se faz pedagogicamente e terapia como orientada para... Depois de um dia de trabalho, não é? Por isso é que eu quis aqui desmistificar, para que os nossos ouvintes percebessem que é um encontro de pessoas que, no fundo, usam a música e a utilizam para ser uma terapia no final do seu dia. No sentido de passarem um bom momento, descontraírem... Descontraírem, conviver, relaxar... Não só para nós, mas também para os outros... Usufruindo da música para isso mesmo. No fundo, é uma terapia. Exatamente, e também para aqueles que nos convidam e querem passar um bom momento e ter um bom momento de alegria ouvindo, lançando... E dessa forma, podem também oferecer música ou terapia aos outros, porque quem ouve também é uma terapia para quem ouve. A música também é uma terapia para quem ouve. Também sente relaxada, com prazer. Com prazer, porque quem gosta de ouvir música é uma terapia. Temos que, mesmo para, só mais uma notazinha, continuamos com o professor, nós temos sempre quem nos orienta nos ensaios, que é o João Pedro, que faz parte desse grupo que inicialmente também referiu, que tem uma longa experiência ao nível de instrumentos que nós aqui referimos. E temos também sempre connosco a nossa coordenadora, que é a Florinda, e que é realmente a principal entusiasta deste grupo. A Florinda é realmente uma pessoa muito dedicada e que nos incentiva constantemente a estarmos presentes e a participarmos, quer nos ensaios, quer nas atividades, quer nas deslocações que fazemos. E que, pelos vistos, tenham algumas deslocações, não é verdade? E uma outra deslocação, uma outra deslocação. Gravamos há pouco tempo um... Ah, não sei se podemos dizer que gravamos um CD, mas gravamos umas músicas com alguma qualidade, com algum gosto, com algum rigor e penso que com essa gravação já podemos dar a conhecer o nosso trabalho, que resulta de uma desforça, muita dedicação, muita carolice. É, sobretudo, muita carolice. Isso faz parte mesmo de quem está integrada numa associação. E continuando, porque ainda há mais, não é? Sim, sim, sim. Eu, sobre a musicoterapia, se me permitisse, gostava de achar como realce que, e é um exemplo significativo para todos os que nos ouvem, é que, de facto, este grupo, que era um conjunto de quatro amigos, cinco, que, por influência da Florinda, que resolveram... A Florinda, que faz parte também deste grupo? Não me atrevo a dizer, eu penso que é algo, mas... Não posso falar do que não conheço, peço desculpa, vou informar-me. Portanto, a vontade que eles tiveram, autonomamente, sem apoio de absolutamente ninguém, chamaram um professor, organizaram-se, portanto, era um grupo informal e começaram, antes de nós sermos até a associação, e a força da vontade deles e o exemplo deles foi tão significativo que conseguiram tocar muito bem, estão muito bem, têm uma atividade interessante, e três desses elementos, que é o Manoel António, são quatro, Manoel António, o António, que toca o bombo, o José e a Florinda, foram, então, há uns anos, já, a fazer parte de um grupo etnográfico das Caldas de São Jorge, sendo que o cantador desse grupo folclórico é o José. As Florinhas das Caldas de São Jorge. As Florinhas das Caldas de São Jorge. Portanto, é importante divulgar isto para que as pessoas percebam que não é aos 20 anos que se podem fazer coisas só. aos 30, aos 40, a vontade e o querer das pessoas é significativo. Nunca se é velho para se aprender. Exatamente. E como disse o professor já, é significativo para eles, apesar de terem todas as semanas uma noite para estarem juntos, mas isso é tão gratificante, ter amigos e poder fazer uma coisa que se gosta em conjunto, e depois a satisfação de também poderem transmitir e dar aos outros um pouco daquilo que desenvolvem, e têm no feito com muita qualidade. Estão realmente de parabéns por isso, porque, sendo um grupo que, apesar de ter acompanhamento do professor, tem tido uma evolução. Cresceram só eles. Exatamente. E isso é muito significativo. E é importante realçar. E temos mais, Rusga de Mulheróis de Poiares. Sim. A Rusga de Mulheróis, dizem os mais entendidos, os mais antigos, têm cerca de 100 anos. Peço perdão se estou aqui a cometer algum erro, mas julgo que se refere a um passado de longe. Esteve algum tempo, alguns anos, com menos atividade, ou quase sem atividade, e há uns anos desta parte, voltaram a juntar-se, um bocadinho a exemplo do que se passa com a musicoterapia, e resolveram pôr de pé novamente a Rusga funcionar. E é um grupo com uma atividade intensíssima, porque é muito apreciado pelas pessoas, de uma determinada idade. Tem imensas saídas para centros de dia, para lares, para animação, em muitos locais. Tem uma senhora com, assim, perto de 80 e tais, a senhora Maria, a cantadeira, que é uma mulher que canta muitíssimo bem ao desafio, tem uma capacidade para criar o texto imensa, canta muitíssimo bem, é uma senhora, e lá vão fazendo o trabalho deles, e vão semanalmente, ou 15 em 15 dias, juntam-se, convivem, e sempre disponíveis a sair, e têm muitas saídas. E, na altura, quando nós entramos em funcionamento, também, através do seu representante, que é o representante da Rusga na Associação, o Sr. Augusto Pinto Santos, manifestou vontade de fazer parte, também, da Associação, e hoje são um grupo que integra a Associação Abraçar. Isto é muito giro. Isto parece-me que é uma Associação de 18 aos 80. Parece. Por isso é que o nome faz uso ao nome. Mas, o nosso símbolo, que tem o nosso logotipo, que tem o milho, porque o milho era uma das culturas de referência na nossa localidade, tem depois ali um arcozinho, precisamente para simular o abraço. Portanto, a Associação está, de facto, disponível para... É como se fosse uma espiga com todos aqueles... Com todos os grãos. E são as diferentes, os diferentes grupos, são as diferentes atividades, são as diferentes ideias, são as diferentes pessoas e diferentes sensibilidades que, pronto, que nos ajudam a ser, hoje, um bocadinho daquilo que somos, porque somos muito recentes. E ainda existem muito recentes. Novinhos. Tenham quantos anos? Quatro anos. Quatro anos, não é? Quatro anos, mas quatro anos, este trabalho todo já não é, assim, uma brincadeira, porque ainda tem a orquestra. Sim. A orquestra foi já constituída, já com a Associação em Andamento. Portanto, hoje, a exemplo do que acontece em todos os lugares, Mulher-Auspey, tem imensos jovens, felizmente, que estudam música, trabalham a música. E tínhamos uns jovens, o Arthur e o Marcelo, que, a certa altura, começaram a manifestar vontade de juntar esses jovens e criar qualquer coisa, um projeto qualquer com todos esses jovens de Mulher-Auspey, estando, também, essa qualquer coisa, se me permitem a expressão, aberta a receber jovens que quisessem vir trabalhar connosco. Conversamos e avançamos para a constituição de uma orquestra. Nós chamamos-lhe uma orquestra. Portanto, optamos pela orquestra Mulher-Auspey, porquê? Porque o avô do Arthur, o bisavô do Arthur e o meu avô paterno, tinham feito parte de uma orquestra, muito pequenina, com pouquinhas pessoas, que se chamava Orquestra Mulher-Auspey. E, então, em homenagem àqueles homens que tinham esse grupo, decidiu-se que a orquestra se deveria denominar Orquestra Mulher-Auspey. Esse grupo de jovens organizam-se para algumas atividades, sendo que duas delas são já tradição, que é o concerto de Ano Novo, que se realiza na igreja paroquial, e um estágio de verão que culmina depois com um concerto em Melhoros de Poiares, um concerto em Santa Maria da Feira num dos nossos grandes amigos, Cardoso e Conceição. Para além disso, fazem imensas outras atividades pontuais, que vão aparecendo. Neste momento, a orquestra está a preparar-se para trabalhar nas marchas que vão realizar-se em Melhoros de Poiares no dia 12 de junho. A orquestra está em apoio na EB1 de igreja, nas marchas que os alunos vão realizar, que está no âmbito de um projeto de estudo do património local. Portanto, a orquestra vai estar connosco no dia 4 de junho, a quando da entrega dos prémios do concurso de Conhecer Melhor aos Poiares, de homenagem aos professores, educadores de infância e funcionários aposentados. Portanto, a orquestra pode, nestas circunstâncias, não estar com os seus 40 e tais 50 elementos, mas vai-se organizando para dar respostas a estas situações em que nós precisamos de música e de música com qualidade. Tem um grupo de jovens, são também todos jovens. Tem o Marcelo, tem o Artur, tem o Fábio, o Fernando, o Edgar, peço perdão se me esqueço, mas há outros. Este é o núcleo. Neste momento, ele já tem tudo preparado para o estágio de verão. Ainda ontem, na reunião da direção, o Marcelo apresentou o projeto com tudo preparado, tudo planificado, desde refeições, desde horas de entrada, funcionamento de todo o estágio, tem tudo preparado, portanto, é para nós gratificante. Vale a pena integrar esta associação, seja em que atividade for, porque, pelo que me percebo, funciona muito bem. Nós fazemos esforço, trabalhamos com prazer para isso. Somos um conjunto de pessoas muito identificadas com o projeto. Nós reunimos, e nunca, desde que iniciamos, nunca é todos os órgãos sociais que estão em reuniões mensais, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, a Direção, o Conselho Técnico, os representantes de cada grupo, todos os meses estão juntos. Portanto, não nos reunimos em grupo pequeno. E, como disse, somos entusiasmados. E tem funcionado bem, não é verdade? E tem funcionado bem. Bem, vamos fazer uma pausa. Antes de conversarmos, ou de continuarmos a conversar, eu quero lembrar que as fugas poéticas acontecem nas segundas e terças-feiras de cada mês. Pelas de 1h30, quer no Café Poeta ou na Confeitaria Oliva Palito, aqui em São João da Madeira. Já sabem, venham celebrar a Festa da Poesia e soltar os poemas que habitam dentro de vós, no silêncio das gavetas e dos livros. Este evento é moderado pelo Dr. Angelo Campelo e merece a nossa presença. Para saberem tudo sobre as fugas, consultem o Facebook das fugas e não falte. Que tal o momento musical, então, com as trovas à toa, que é música da Zona de Milhoros de Poiares? Sim, vamos ouvir uma música, Viva a Música. Eu procurei em Milhoros de Poiares algum grupo musical que me desse mais atenção para eu passar. Não encontrei mais nenhum. Não existe nada por aí, pelo menos que seja de nosso conhecimento, não é verdade? É verdade. Sim, então, pronto, sentei, mas eu procurei lá e não encontrei. Pois, vocês têm um CD gravado que há pouquinho disse, não é? Mas nós não sabíamos que vocês tinham um trabalho, um trabalho. para poderem passar. É verdade. Portanto, como não tinha nada, eu fui. Muito bem. Foi eu que encontrei. Vamos ouvir. Vamos ouvir, então. São músicas bonitas, de qualquer forma. É verdade. Sim, precisa. Música Música E já tivemos aqui um momento de trovas, não é umas trovas que também são bonitas? Com certeza. Ai, qualquer música é bonita, aliás, toda a música que seja, música tradicional portuguesa, quer seja instrumental, quer seja cantado, é bonita. Com certeza. Agora, fica prometido que vocês voltam novamente e trazem música. Com certeza, é um convite interessante. É um convite que não recusamos. Poderão vir os representantes dos grupos musicais, aí então fazem uma festa com a música. Fica o convite para trazerem convosco um grupinho para tocar e cantar ao vivo e em direto. Fica o desafio. Fica o desafio. Fica o desafio lançado. Vamos agendar a ir para a frente para virem cá fazer um direto com música ao vivo. Aceitamos o desafio. Está lançado. Está lançado. E agora sim. Estou à vontade, não sou eu que venho tocar, mas eu tenho certeza. E eu também estou à vontade. Mas primeiro venho assistir, não é? Mas venho assistir, com prazer. Por um momento, venho acompanhá-los. Temos a dificuldade de escolher o grupo, não é? Eu também não estou preocupada porque eu não vou cantar, não é? O estúdio não é grande, isso já é... Não é grande, mas cabe aqui muita gente. Sim, sim, sim. Há muita gente. Agora vocês ou tiram à sorte e é o que calhar. Muito bem. E vem cá um grupo cantar ao vivo e em direto. Vamos agendar isso já, já, já. E agora vamos sim conversar um bocadinho. Então, atenção que nós estamos com a associação Abraçar Melhoros de Poiares e agora vamos falar então daquele projeto que é um projeto que não é Abraçar Melhoros de Poiares, mas é conhecer. Mas que depende e faz todo o gosto de participar do projeto também, que é o Abraçar Melhoros de Poiares. E o mentor está aqui mesmo. A ideia inicial, e inicialmente a ideia partiu de um sonho meu, que era, como já tinha dito inicialmente, procurar e recolher informação sobre a terra. Achei que, por vezes, é importante, ou cada vez mais importante, nós termos a informação disponível, por exemplo, online. Hoje, determinadas faixas etárias, como a adolescência e a juventude, procuram com muita facilidade a informação dessa forma. E eu percebi que nem sempre é fácil nós encontrarmos informação com qualidade, informação em que se possa confiar, reunida, organizada e disponível online. Por isso, eu antes vim para cá, ou procuraram uma música, tentei procurar a Melhoros de Poiares. Alguém? A internet ajuda muito, não é? Daí essa necessidade, como eu dizia no início, de, por um lado, recolher-se a informação, divulgá-la e promover também o acesso à informação. De forma que o blog é uma forma de concretizar esta ideia. Por outro lado, e paralelamente, falávamos então da possibilidade de organizar um concurso. Foi o concurso, não é? Que já terminou. Que está agora na terceira edição. Já fizemos duas, em anos anteriores. E o concurso pretende, sobretudo, promover o conhecimento sobre os lugares da terra, as personalidades, que de alguma forma marcaram, nas diversas vertentes culturais e políticas e económicas, a Melhoros de Poiares. De forma que, no primeiro concurso, que teve como público, de alguma forma, é aberto a todas as faixas etárias, mas, efetivamente, a nós preocupa-nos, sobretudo, o público em idade escolar. Penso que investir, sobretudo, no público mais jovem é também a preocupação primordial. Até porque é, junto dessas idades, que é importante promover este conhecimento. De alguma forma, não deixar que a memória da terra desapareça. É importante levar a informação aos pequeninos, não é? Aos pequeninos. De forma que, na primeira edição, os trabalhos centraram-se, apesar do tema ser aberto aos lugares e às figuras da terra, muito naturalmente surgiu, nos trabalhos apresentados, uma das figuras centrais, que é o doutor Crispim, não é? Exatamente. De forma que os trabalhos, as narrativas, que foram, sobretudo, narrativas que apareceram, centraram-se, sobretudo, nesta figura muito grata à terra. No segundo ano, para abreviar-se, sugerimos, então, o concurso já sugeriu uma figura. Foi o doutor Rui Moreira, o pai do atual Presidente da Câmara do Porto, que, efetivamente, deixou uma obra incontornável aqui, nestas terras. Nomeadamente, em São João da Madeira. Nomeadamente, em São João da Madeira. Foi o fundador da Maloflex. E tem uma particular coisa muito engraçada, o doutor Rui Moreira tem um apelido muito engraçado, o Pincha, porque foi ele que fez o reclame da Maloflex, quando estava a saltar nos comunsões Maloflex, o Pincha. Ah, bom, bom, das bolas. Muito bem. E, não sei se poderei continuar para abreviar. Este ano estamos com a terceira edição, ainda a decorrer, e escolhemos, como figuras centrais deste concurso, os professores. E o tema é, precisamente, a minha escola. É este o tema. A minha escola. E está aberta à participação de todas as pessoas interessadas, desde as crianças até aos adultos. E é uma forma de nós recordarmos a escola, pensarmos naquilo que foi a escola, sobretudo naquilo que ela teve, com certeza, de positivo, não só para as pessoas que já a terminaram, mas para as pessoas que também a frequentam. Pensar a escola que foi, a escola que é, e sobretudo a nossa preocupação é também prepararmos a escola que será, de alguma forma juntando aquilo que de bom a escola foi tendo, ainda tem, e com certeza continuará a ter. Como a professora Maria Albina também disse há pouco, acaba por ser um concurso que nos dará oportunidade para homenagear, honrar quem tanto trabalhou. Sobretudo em Beirós, mas penso que abrangerá um conjunto de professores que trabalharam em Beirós, mas também trabalharam nestas localidades aqui à volta. Portanto, será uma oportunidade muito interessante para nós juntarmos os professores do primeiro ciclo e também educadores e funcionários, pessoal docente e não docente. Optamos por selecionar um grupo, não que os outros professores dos outros ciclos também não sejam importantíssimos para a escola, mas por uma questão de organização optamos por homenagear este grupo e quem sabe se em próximos anos não viremos homenagear professores dos ciclos seguintes. Não vamos esquecer, já falámos sobre isso. Não vamos esquecer. De forma que no dia 4, como já foi dito, tentaremos, estamos a organizar um encontro que ocorrerá no dia 4 de junho, onde para além de entregarmos os prémios aos trabalhos vencedores, este ano resolvemos selecionar duas modalidades, a modalidade de poesia e a fotografia, de forma que os concorrentes poderão apresentar um trabalho subordinado ao tema A Minha Escola, sob a forma da fotografia e se surgirem fotografias antigas serão documentos formidáveis, que mostram de alguma forma a relação que as pessoas há 20, 30, 40 anos atrás tinham com a escola, de que forma que a futura pode mostrar isso, deve ser muito interessante e também sobre a forma de poesia e penso, perguntávamos no início se já tínhamos muitos trabalhos à vinda para cá, eu fazia a mesma pergunta a Maria Aldina, porque os trabalhos têm sido entregues em mãos, em mão, de forma que a Maria Aldina disse que... Estou a fiel depositária dos trabalhos. A Maria Aldina afirmou, já temos muitos trabalhos, de forma que eu estou mais contente do que preocupado, porque vamos ter... Mas também preocupado, quer dizer, não é preocupado, contente, está feliz, com certeza, mas vão ter muito trabalho. Muito trabalho. O júri, o grupo de trabalho vai ter ali... Isso é uma perspectiva muito positiva, porque é evidente como qualquer projeto, nasce-se devagar, devagarinho, com alguns trabalhos, não muitos, mas é assim que nascem as coisas, e tem que se vão divulgando e que tem evoluído. A Maria Aldina foi sempre muito desenvolvida a nível de cultura, e eu tive o privilégio muito grande de conviver com a Maria Aldina desde os meus 16 anos, até a idade de ir para a tropa, conheci grandes amigos, que infelizmente já faleceram, que era o Hélio Lima e o Adérito, Sim, sim, sim. Grandes amigos lá, passei lá parte da minha cidade, então já havia muito a cultura, tanto de teatro... Já havia teatro, os reios... Sim, sim. Fomos sempre conjuntos musicais, vamos espetar com o salão, porque ela que era de igreja naquela altura. Não sei se aqui foi abaixo, não foi? Não, 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 não. Está tudo, está tudo igual. Está tudo igual. Está bonito. Sim, sim, era... Pequenino, mas está... Está bonito o salão. E eu conhecia aquilo um bocadinhos muito grande. Estruturado. Milheiros de Poiares está em grande e este projeto pelos vistos também. E os vencedores vão ter como prémio o quê? Livros. Livros. Acho muito bem que tenham livros. Os livros são os melhores prémios que se podem receber quando há um concurso em que a finalidade é escrever poesia ou fotografar. É o prémio que o grupo, há um grupo na Associação de Abraçar, há um grupo responsável, constituído, responsável por este concurso. Portanto, eu estou aqui, acompanho com muito gosto a professora Maria Albina, mas, e apesar da ideia, vá lá ter sido apresentada por mim, mas há um grupo constituído que dá forma a este concurso, nomeadamente a Constituição do Júri, que analisa e classifica os trabalhos, e que prepara as edições que neste momento estão a acontecer deste concurso e, portanto, é um grupo que tem vários elementos. se me permite, gostaria de dizer que foi preocupação nossa que este grupo, para além de ter elementos que fazem parte de Abraçar, tenha também representantes da comunidade. portanto, neste grupo de trabalho, está também inserido o Presidente da Assembleia de Freguesia de Milirós de Paiares, está um elemento da gestão do agrupamento de escolas de Arrifana e de Milirós, porque nós tivemos essa preocupação que não fosse um grupo fechado que pudesse ter também a visão de outras pessoas que não estando permanentemente connosco a trabalhar, nos viessem também a enriquecer com as suas ideias. E como é que vocês divulgam as vossas atividades? Já sei que tem um Facebook e um site. Como é que chega a informação, por exemplo, dos concursos, só através da internet? Especificamente do concurso, é... Vocês foram às escolas para que... Sim, sim. Vão pessoalmente? Sim, nas... Que justiça seja feita, a Maria Albina tem, 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 gasto mais gás óleo do que eu. A Maria Albina é realmente uma pessoa muito... Vou pedir ao governo, se pode, inserir naquela... Dos caminhões. Dos caminhões. Exatamente. Umas ajudas de gosto que estava o jeito, não é? Mas é realmente uma pessoa extremamente dedicada, que vai à luta e que quando resolve levar por diante um projeto, faz com que ele aconteça sempre com muita qualidade e com muito rigor. De forma que o concurso tem sido anunciado através da página, através do blog, através de cartazes, também justiça seja feita. Temos que também referir aqui o Fábio. Sim, porque eu descobri através de... Temos um designer muito talentoso. Temos que referir aqui também o Fábio, que é um elemento que faz parte também da direcção, se corrijam-me se for enganado, da Associação Abraçar. Faz parte da direcção. Mas que também... Faz parte do nosso grupo. Exatamente. Faz parte deste grupo e que também normalmente idealiza o cartaz. Trabalha a parte gráfica da... E é uma forma também de anunciarmos pela freguesia. Aliás, há vários pontos da freguesia, em vários pontos da freguesia, estão colocados cartazes para anunciar o concurso. Através da internet e também através do contato direto. E aí, justiça seja feita, é a professora Maria Albina que eu tenho feito. Até porque conhece muito bem as pessoas da freguesia e conhece sobretudo os professores que por lá passaram. Eu queria dizer que os professores que vão ser homenageados são professores do primeiro ciclo e educadores, que são de melhorós, que são naturais de melhorós, ou então professores que tenham trabalhado em melhorós. Portanto, há aqui estas várias possibilidades. Professores que são do primeiro ciclo, ou educadores que nasceram, são naturais da Terra, ou então que trabalharam, que deram o seu contributo na Escola da Terra. De forma que é a professora Maria Albina que os tem contactado e que os tem incentivado a participar. Porque estamos a pedir aos professores também um testemunho. E se isso for realmente conseguido, e eu espero que sim, vamos reunir uma série de testemunhos escritos, daquilo que foi, de uma forma breve, mas intensa, a experiência de cada professor ao longo de tantos anos na escola. Sim, porque o professor tem duas vertentes, esteve como aluno e depois como aluno. Sim, no caso dos naturais. Muitos dos naturais foram alunos da escola, daquela escola, que é uma escola particularmente bela. E depois professores lá no mesmo local. E depois foram professores lá no mesmo local. Foram professores de pais, de filhos. O que é uma experiência muito enriquecedora. É chegar à escola onde se aprendeu para ensinar. E isso é realmente bom registar esses momentos. Como estamos na nossa reta final do nosso tempo de antena, há algo mais que queiram deixar dito, que tenha passado? Eu queria apenas agradecer a vossa gentileza de nos terem convidado para virmos cá divulgar a associação e divulgar também este projeto. Queria referir que, para além destas atividades que realizamos, há uma também que a mim é particularmente cara e que acho que deve também ficar aqui referida, que são os roteiros históricos. Portanto, nós temos um elemento que é o professor Manuel Joaquim Conceição, que é um apaixonado pela história. Portanto, poder-se-á dizer que podemos colocar na frente o professor Manuel Joaquim Conceição, historiador, com todo o mérito e com todo o direito. Ele estuda em profundidade a freguesia e tudo o que tem a ver com o milhão de boiares. E temos levado a efeito todos os anos um roteiro histórico em diferentes lugares. E eu, particularmente, que nasci lá e cresci lá, aprendi muito já nos roteiros que foram feitos. E as pessoas, ainda o ano passado tivemos até gente de São João da Madeira e da Rifana que estiveram connosco nesses roteiros, a assistir ao roteiro. Portanto, é também uma atividade muito interessante. Deixe-me só dizer-lhe que a informação histórica que consta do blog, do concurso Conhecer Melhor aos Paiares, é a informação histórica, as nótulas históricas que lá estão, são da autoria do professor Manuel Joaquim Conceição. Exatamente. Muito obrigada pela vossa presença aqui no Culturante. Foi uma honra tê-los cá e podermos ter aqui para divulgar também a vossa associação e o trabalho meritório que vocês desenvolvem em Melhor aos Paiares. Nós estamos mesmo no final, resta-nos só agradecer também àqueles que nos ouvem todas as semanas do lado de lá e dizer-vos que na próxima semana voltamos e voltamos para divulgar mais. Até para a semana, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.